O melhor sempre fica para o final Only in White 23 de novembro Bebida super premium A vontade e um line up De tirar o fôlego Mário Fisquetti, Juliana Barbosa Lai Rafael de Afintalem E a atração internacional Direto da Tomorrowland 2013 H2O Only in White 23 de novembro no Espaço Lecov Convites, loja Overland, Shopping Iguatemi InetTickets.com.br